É isso aí, pessoal! Domingo, hoje é dia 25 de setembro de 2016. Estou aqui em Santos, no bairro do Valongo, e estou aqui para mostrar para vocês o mais novo bonde, que foi, vamos dizer assim, incorporado à frota do Museu dos Bondes, do Museu Vivo dos Bondes de Santos, também chamado de Museu Internacional dos Bondes, aqui na cidade de Santos. Exatamente, olha só, um bonde arte. O bonde arte, que é um bonde que veio da cidade de Turim, vocês lembram que há muitos anos vieram dois bondes, vamos dizer assim, pareciam três, mas era um bonde normal, que hoje em dia é o bonde café, e um bonde articulado, que é esse aqui, reformado, prefixo 2840, como vocês veem aqui, está aqui na garagem, estou aqui na garagem dos bondes, que fica juntinho da estação da São Paulo Railway. E olha aqui, tem detalhes interessantes, é um bonde que vai ser usado em ocasiões especiais, está aqui, modernizado. E temos aqui, olha só, vamos ver a parte interna do bonde. Hoje o bonde não está operando, porque como eu falei para vocês, foi inaugurado agora recentemente, ele vai ser utilizado em ocasiões especiais, mas eu não pude deixar de vir aqui para registrar e tirar fotos deste novo bonde, que está sendo incorporado ao Museu Vivo Internacional dos Bondes aqui da cidade de Santos. Então, ele é um bonde que vai ser utilizado em ocasiões especiais, por exemplo, eventos noturnos, talvez até por isso que tem essa cor branca, aqui é o pantógrafo, aqui, olha, são detalhes interessantes das cidades de Santos, e, alusão, né, Santos e Cidade, o bonde, o símbolo bonde, que é um dos símbolos de Santos, e o desenho, né. Então, está aqui, aqui, olha, um desenho feito em alusão a uma arte, né, aqui na garagem dos bondes que fica no Valongo, para vocês se localizarem, olha, ali, a estação da São Paulo Railway, ali tinha a linha, toda a linha ferra da estação, da Estrada de Ferro Santos de Jundiaí, vocês estão ouvindo o som do trem, dos trens do porto, que nós estamos no porto, lá dentro é uma garagem, é a garagem onde ficam os bondes, existe ali o bonde, os bondes que rodam normalmente, e também os bondes que vão ser preparados, como o bonde de Votorantim, o bonde japonês, enfim, e fora os bondes que existem lá na garagem da Vila Matias. Então, aqui, os bondes percorrem ali e ficam lá guardadinhos. E aqui seria uma área, vamos dizer assim, mais uma plataforma, uma oficina, uma parte de reforma, de manutenção dos bondes aqui, e até mesmo os bondes que vão circular hoje. Então, está aqui, pessoal, um pouquinho de Santos, um vídeo rápido, para registrar aí a chegada desse bonde, que é um bonde, como vocês podem reparar, é um bonde duplo, né, como eu falei para vocês. Então, tanto aqui as linhas, vamos dizer assim, a via permanente, os trilhos do bonde, já foram preparados para receber esses bondes de grande parte, os bondes mais longos. Então, existem curvas bem abertas, especialmente ali na General Câmara, com a Rua da Constituição, você vê uma linha bem aberta. Aqui, aproveitando, temos um bonde Camarão, que é o bonde da Frota de Santos, que já foi da Frota de Santos comercial, né, bonde escocês. E esse bonde aqui, ele circula, agora, nesta linha turística. Lembrando a vocês que a linha turística de bondes funciona em Santos desde o ano 2000. E o sistema de bondes de Santos, os bondes comerciais, vamos dizer assim, elétricos, começaram a circular em Santos em 1909, com bondes justamente assim escocesos, né. Em 1971, em fevereiro de 1971, os bondes foram desativados, e retornaram no ano 2000 como bondes, vamos dizer assim, turísticos. Uma linha turística num pequeno trecho que depois foi ampliado. Então, e foi muito bem aceito pela população e pelos turistas da cidade. Tanto que agora ganham essa versão aqui do bonde arte. Lembrando que existe também o bonde, outro bonde italiano, que é o bonde café, que serve, onde é servido um cafezinho. Não poderia ser diferente aqui na cidade de Santos. Nós temos também em circulação dois bondes portugueses que vieram da cidade do Porto. Como vocês podem ver em outros vídeos que eu já mostrei aqui. Legal, né, gente? Olha, então o nosso sistema de bondes, vou fazer uma filmagem assim, próxima, para vocês verem a parte do bonde, a parte inferior. Aqui a, vamos dizer assim, a sanfona, né, onde os bondes são atrelados. Lógico que lá dentro a passagem é livre para lá e para cá. Enfim, um bonde que vai chegando ao nosso Museu Vivo Internacional dos Bondes aqui na cidade de Santos. Vamos ver se um dia a gente consegue, claro, no futuro, ver ele circulando pelas ruas da cidade também, nos eventos que estão preparados para ele entrar em circulação. Valeu? É isso aí, pessoal. Obrigado por assistirem um vídeo sobre os bondes e santos aqui neste dia 25 de setembro de 2016 no Valongo. Grande abraço e até a próxima!